Bem, já está esta gente toda com vergonha. Está tudo com vergonha de aparecer na internet. Já estamos a ser gravados. Malta, vemos aqui a AMS Performance. Temos aqui dois envergonhados. Dois envergonhadíssimos. O mundo para eles da internet é completamente novo. Passam o dia no YouTube e estão com vergonha de aparecer num vídeo. É verdade. Bem, bem-vindos a mais um vídeo. Vemos aqui a AMS Performance que é ali do nosso amigo Claudio. E vamos buscar a suspensão para o .gt. Já vamos ver a suspensão. Primeiro vamos ver o que é que o homem tem aqui para vender. Que produtos é que tu tens? Vende-se tudo um bocadinho. Gajas não. Estamos a preparar o espaço lá atrás. Já vamos ali. Esta é a tua recepção. A gente tenta na AMS Performance. Isto é a recepção. Vamos logo com esta cara. Laroca. Laroca aqui. No saldo de inverno. Então diz-me lá. O que é que vendes? Vende-se de tudo um bocadinho. Planteiras. Pernos. Parte mecânica. Tens aqui a chamada Plage Deep. Exatamente. As tintas da moda. Produtos de limpeza dos nossos amigos da Miss Detail. Ah, também tem produtos de limpeza. Exatamente. Filters KPN. Parte mais mecânica. Manómetros. Tubagens. Olha, esta é a parte lounge. É a parte da sala de espera. Esta é a parte lounge. Tu podias ter-te sentado ali e ler um catálogo. Ela mete aqui uma gaja para a gente também. Olha, também tens shannons e luzes e coisas dessas? Piscas e lâmpadas do dia-a-dia. Coisas que dá jeito às vezes. Quando se fundem. E depois, esta é a tua área de trabalho. Exatamente. Disposição, trabalho. Exatamente. Temos aqui para a malta. Dos golfos. Dos golfos. Dos clássicos. Dos golfos. Isto ainda se arranja bem? Isto é um bocado raro, não? Não. Arranja-se bem ainda? É do dia-a-dia. É, olha. Frentezinhos. Golf 5. Do Golf 5. Para a malta que anda aí agora a apostar nos TFSI's. Os GTI's. Os GTI's. Jantos. Jantos é grande parte do teu negócio? Sim. Jantos, pneus, para-choques. Somos representantes da grande maioria das marcas. Quais? Quais marcas? Diz aí as mais vendidas. OZ, Rádio 8, Jampano Racing, que vende-se muito. Réplicas BBS, o normal dos VMW, e depois outras muitas coisas que não temos em stock, porque é mais específico, de cor também, por encomenda. Basicamente, o que o pessoal pedir eles, arranjas. Digo, e-mail. Menos gatos. Menos gatos. A gente também arranja. A gente com a jeitinho também arranja gatos. O pessoal manda-te um e-mail, olha que é isto e tu... Dentro de dias ou semanas o homem tem que arranjar. Sim. O homem tem que arranjar. Às vezes as coisas atrasam-se. Ah, sim. Então, já se sabe. Isso quando toca encomendas e alfangas e envelhecedores... E-mail, e-mail, e-mail. Olha, estes aqui, ralhadorzinhos de óleo. Certo. Certo. Já não se vende que a frequência, porque o pessoal... As corridas, o mundo das corridas anda mais fraco. Mas olha, algo me diz que o track days... Ainda não está à altura do track days. Acho que agora é que o pessoal vai começar a investir mais em track days. Porquê? Porque na rua está a ficar complicado. Está a ficar complicado. Está a ficar complicado. E o pessoal agora vai começar a investir muito... Coisas simples do dia a dia. Molas e coilovers. Por exemplo, eu vendo hoje muito, muitas molas. Porque as pessoas têm medo de andar de coilovers e de serem... Caçadas. Então, tu também molas, coilovers, suspensões... Suspensão ar, como tenho... Ah, vendo-me montada no meu carro? Vou fazer... GTA 5. Hã? GTA 5. GTA 5. Olha, e o que é que arranjaste aqui para o GT? É esta. É esta? Mandámos vir, exatamente. Uma suspensão, que é o chamado de cabo kit, que é... Vamos... Agora é... Olha, filma aí. Segura aí que a gente... Vais ter que filmar a gente aqui fazer o... O unboxing. O unboxing. Então, isto é o kit, é o quê? Ele é... Ele é composto pelos amorecedores e molas. Os amorecedores são fabricados com o curso indicado para as molas. Para as molas. Porque há a tendência para, normalmente, o pessoal usar só as molas com o amorecedor de origem. Sim. Como tem o curso maior... E muitos deles cortam as molas. Já é muito de 950. Muito de 950. Mas ainda se faz. O que faz com que... O que faz com que... Duas voltinhas não faz mal nenhuma. Não mola. Olha só. Tanto assim. Dois elves aí. Dois elves. Dois elves. Ora, o que acontece... Como o... O cursel, além de desgastar muito mais... Sim. Vai arrebentar. Arrebenta mais rápido. Acaba por também não sair. Pois é, cursel não sei como a dizer que sim. Não sei como a dizer que sim. Eu sou um bocadinho de desespero desta suspensão. Porquê? Porque já estive em vários carros meus. Vendo bastante. E o pessoal tem muito a ideia do... Tem há techniques e tal. Mas isto já não tem a qualidade que era antiga. Acho que era as primeiras. As primeiras. As primeiras. Isto agora é bom. É muito bom. E é muito confortável. Olha aí a suspensãozinha para a punta de jet. Falando numa parte que toca a ti. Vendo muito destas suspensões para passados. Porque são muito confortáveis. E que tal isto levar algumas para o CC? Para o CC. Arranjar uma guerra em casa. Arranjar uma guerra em casa. Pronto. Molazinho. Isto é de quantos centímetros a levaram? Mas já não me recordo. Era as de quatro, não é? Tu dizeste que não querias baixar. Não queria muito baixar, sim. Quero ter ali com uma medidazinha. Com uma das vantagens que a TA tem. Como é certificada pela TUV. Estão a ver? É possível legalizar em muitos dos casos. Bacana, bacana. LTA. Covasimpa. Coisas assim. Eu estava com vergonha daquilo lá. Já está aqui. Já está a grande vendedor. Amanhã não posso sair na Google. Olha lá. Amanhã comprou uma métrica. É só unboxing de suspensões. Vergonha há sempre. Um vendedor é só um vendedor. Maldinho. Olha aqui. Aqui está a suspensão. Tem a Tecnics aqui da MS Performance. Olha. Para te encontrarem é onde? Seu mó homem. Não podemos abrir. Seu mó homem. Para te encontrarem é onde? No Barret. Junto ao Polis. Estamos abertos de segunda à sábado. E estamos contactados pelo Facebook, número de telefone, e-mail. E-mail. Grande parte das encomendas... Não é aquela loja de chegar e ver. É mais online. E-mails, Facebook, redes sociais. É lá. É o futuro. Há muita coisa aqui. O material a dia-a-dia há em stock. Há coisas que, como são muito específicas, é capaz de proteger por a encomenda. E atenção. Não é o vendedor do OLX. É loja. O homem tem loja. Mas também vende o OLX. Sim, sim. Mas o que eu estou a dizer é... Não é aquele amador que vende três ou quatro piscas e já pensa que é um comerciante. Não. Tem mesmo loja e chega tudo. Não fica com o dinheiro e as peças não chegam. Nem chegam caixas com pedras da calçada. E se não chegar as peças... Não, pessoal. É a confiança. MS Performance. Cá em baixo, no link. Vou deixar as redes sociais. Facebook. Facebook, Instagram. Instagram. O homem tem tudo. O homem tem tudo. Estamos em todo lado. E a gente tem uma suspensão nova para o GT. Bem, malta. Fiquem bem. Subscrevam. Partilhem. Não, não entaste o gás. É o que a gente diz. O gás. 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 GÁS.